Gente, tudo bem? Esse é o meu Caladium, tá? E antes que alguém pergunta, já vou logo responder. Esse daqui é o meu Caladium, que também é conhecido como Tinhorão. Essa folhagem aí, olha, fica branquinha assim, só que bem grande. Essa daqui é a versão mini, o mini Caladium branco, e eu tenho ela na versão grande também. Eu tô esperando a folhagem dela crescer, porque é muito linda, gente. Se essa pequenininha já é maravilhosa, imagina ela na versão grande, de folhas bem grandes mesmo, como aquele Caladium comum. Então, hoje eu vou mostrar pra vocês, porque eu faço aqui uma pequena coleção. Eu acho que eu vou passar a vida fazendo, porque é uma folhagem muito linda e fácil de cultivar. Ela tem um segredinho, que muita gente fala pra mim assim, olha, esse daqui, pintalgado, por exemplo, É uma versão bem comum, e muita gente cultiva e fala assim, ah, mas o meu morreu. Gente, tem uma época do ano que a folhagem dela acaba, some, mas o bulbo, ela é uma planta bulbosa. O bulbo fica embaixo da terra e ele rebrota. Nada de você passar a inchada aí e acabar com o bulbo, não. Deixa aí, ou então você retira o bulbo e planta ele em outro local, em vaso, que ele vai rebrotar, tá bom? No final do inverno aí, começa a rebrotação novamente. E na primavera, inclusive, ele dá flores, como eu vou mostrar pra vocês. Esse daqui, olha, tá junto com essa maria gorda aqui em vaso, que é uma planta comestível. E esse daqui, ele tá parecendo um bonsaizinho, porque tá muito pequenininho o vaso dele. Ele não se desenvolveu e nem vai se desenvolver aí pra ficar com a folhagem bem grande, por falta de espaço. Só eu colocar ele num vaso maior, que ele vai ficar no tamanho dele, que não é mini. Essa daí não é uma versão mini, como o mini caladium branco, que vocês estão vendo ali atrás. Ó, esse daqui tá nascendo aqui algumas folhas, que tá brotando agora, super vigorosa. Tá bem pintada também. Isso daí demonstra o quê? Que a planta tá saudável e ela tá justamente na época dela aí, da folhagem aparecer. E quando ela aparece, ela aparece lindíssima, como vocês estão vendo. Mas, é essencial, o tamanho do vaso é super importante aí, porque a planta precisa de espaço pra desenvolver as raízes bulbosas dela, né? Como tá esse daqui, ó, um vaso maior, ela tá uma planta linda, né? Olha que folhagem linda aqui. Ela tá, inclusive, aqui, ó, junto com esse trevinho, um vaso grande. Aqui tem um raminho seco e, junto com ela, tem um trevinho ali, que tá dando até flores hoje. Tem uma florzinha. E a flor dela, gente, desse mini caladium, não é mini, desse caladium, tá aqui, ó. Vai abrir pra vocês, parece que, sei lá, um lírio da paz. E é uma planta linda que dá flores na primavera e no verão, ok? Então, se você gostou desse vídeo, compartilha ele nos seus grupos, com as suas amigas e deixa o seu gostei, que o seu gostei é super importante aí. E se você gosta de caladium, participe do nosso grupo no Facebook. Beijos, até o próximo vídeo.